Olá sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje de número 85. E na nossa aula nós vamos estar reconhecendo grandezas proporcionais. Esse é o tema da aula de hoje. Qual o objetivo para a nossa aula? Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Então é nesta aula que vocês vão diferenciar o que for diretamente proporcional e o que for indiretamente, inversamente proporcional. Reconhecendo grandezas proporcionais. Na aula de hoje, veremos em algumas situações que as grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Esses dois nomes aí é bom fazer uma anotação em seu caderno. Ou ainda quando não tem proporcionalidade. Tem casos que pode não existir uma proporcionalidade, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quanto? Se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se uma triplica, a outra também irá triplicar. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então o que acontece com uma terá que acontecer com a outra. Isso que é ser diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Se uma aumenta o dobro, a outra terá que aumentar exatamente o dobro. Se uma aumenta três vezes, ou seja, triplica, a outra também terá que aumentar três vezes, ou seja, triplicar. Se eu divido em quatro partes, a outra também eu tenho que dividir em quatro partes, beleza? Isso é ser diretamente proporcional. O que acontece com a primeira tem que acontecer também com a segunda. Vamos para esse exemplo. Senhor Joaquim está fazendo alguns cálculos para as viagens, para a viagem das próximas férias com a família. Então o senhor Joaquim vai viajar e começou a calcular ali as viagens de férias que ele fará com a família dele. Ele está montando uma tabela para prever quantos litros de combustível gastará para percorrer a distância de 600 quilômetros. É essa distância que ele vai percorrer nessa viagem com a família. Então vejam só. Distância percorrida em quilômetros. Consumo de gasolina em litros. Percorreu 12 quilômetros, consumiu 1 litro de combustível. 24 quilômetros, 2 litros. 36, 3 litros de combustível. 48 quilômetros, 4 litros de combustível. 60 quilômetros, 5 litros de combustível. 600 quilômetros, 50 litros de combustível. Então vejam só. Dobrei a distância, dobrei o consumo. Tripliquei a distância, tripliquei o consumo. Quadrupliquei a distância, quadrupliquei o consumo. E assim foi indo. Então se aumentei a distância, aumentei o consumo. Na mesma proporcionalidade. Se eu dobro uma coisa, dobro a outra. Se eu triplico uma coisa, triplico a outra. Isso quer ser diretamente proporcional. As grandezas de distância percorrida e consumo de combustível são grandezas diretamente proporcionais. Então elas vão aumentando proporcionalmente. Grandezas inversamente proporcional. Então inversamente, se uma aumenta, a outra diminui. Na mesma proporção. Se uma aumenta o dobro, a outra diminui pela metade. Se uma aumenta três vezes, a outra diminui três vezes. Vamos lá? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra teremos a terça parte. Se uma quadruplica, a outra faremos a quarta parte. Então é isso que é ser inversamente proporcional. Vamos para esse exemplo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor do prêmio pago pela Mega Sena da Virada, no ano de 2018, foi de aproximadamente 300 milhões de reais. Quanto receberia de prêmio se tivesse somente um único acertador? Ora, um único acertador ia receber o prêmio inteiro. O total, o todo, o 100%, receberia os 300 milhões. Se fosse um único acertador. E se tivéssemos dois acertadores? E se fossem quatro acertadores? Como que seria essa divisão? Quanto que cada um receberia? Então vamos para o nosso quadro, para a nossa tabela. Número de acertadores nessa coluna da esquerda e prêmio para cada acertador nessa coluna da direita. Então vamos lá. Um acertador fica com o prêmio inteiro. 300 milhões. Aqui está o 300 mais, ó, em milhões. Então ele significa 300 milhões de reais. Dois acertadores, metade para cada um. 150 milhões para cada acertador. Então olha só. Aumentou, dobrou a quantidade de acertadores. Caiu pela metade o valor do prêmio. Quatro acertadores. Quatro acertadores. Quadruplicou a quantidade de acertadores. Dividiu por quatro o prêmio. Dez acertadores. O prêmio ficou 30 milhões. Ou seja, multiplicou por dez vezes a quantidade de acertadores. Dividi por dez o valor total do prêmio. Caindo para 30 milhões. 30 milhões para cada um. Então isso quer ser inversamente proporcional. Ele pega, enquanto um aumenta, o outro diminui de maneira proporcional. Beleza, pessoal? Captar a diferença entre o diretamente e o inversamente proporcional? Espero que sim. As grandezas número de acertadores e prêmios para cada acertador são grandezas inversamente proporcionais. Vimos a diretamente e agora a inversamente proporcional. Vamos para esse exercício. Identifique entre os pares de grandeza a seguir quais são diretamente proporcionais. Então vamos lá. Quais vão ser diretamente proporcionais? Vamos analisar cada uma delas. O consumo de combustível e a distância percorrida. Pensa lá. Quanto mais eu consumo combustível, mais distância eu percorro. Isso aqui é diretamente o inverso. Aumentei o consumo, aumento também a distância. Então ele é diretamente proporcional. Aumentei dos dois lados, aumentei as duas grandezas. Então os dois aumentando, diretamente proporcional. Quanto maior a distância, maior o consumo. Então, portanto, diretamente proporcional a nossa primeira questão. A segunda questão. A velocidade de um carro e a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Vamos pensar. Se eu aumento a velocidade do carro, eu vou aumentar também a distância percorrida? Sim ou não? Ora, quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância percorrida. É claro. Então, aumentei a velocidade, proporcionalmente eu aumento a distância. Como assim, professor? Não entendi. Se eu dobrar a velocidade do carro, eu vou dobrar a distância percorrida. Então, aumentei um, aumentei outro também. Certo, pessoal? Então, esta segunda questão também é diretamente proporcional. Vamos para a outra. O tempo gasto para percorrer certa distância e a velocidade desenvolvida. Se eu aumentar o tempo, demorar mais para percorrer essa distância, a minha velocidade também aumenta? Não. Se a minha velocidade aumenta, eu diminuo o tempo. Quanto mais rápido eu corro, em menos tempo eu faço aquela distância. Então, este daqui, de um lado eu aumento e do outro lado eu diminuo. Portanto, é inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Se eu quero chegar antes, eu corro mais rápido. É ou não é? Então, aumenta a velocidade, diminuo o tempo percorrido. Inversamente proporcional. Vamos para a próxima. A quantidade de produtos de mesmo preço que se compra e a quantidade de dinheiro gasto. Quanto mais produto eu compro, mais eu gasto ou menos eu gasto? Mais eu vou gastar. Então, quanto maior a quantidade de produtos de mesmo preço, maior será o gasto. Portanto, diretamente proporcional. Ok, pessoal? Pegar essa diferença entre inversamente e diretamente proporcional? Espero que sim. Então, para que vocês consigam entender melhor, vocês precisam praticar. E para praticar esse conteúdo, faça as atividades propostas. Lá vocês poderão se exercitar mais e verificar quais estão sendo seus pontos fracos e seus pontos fortes neste conteúdo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula! Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula! Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula! Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula! Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula! Obrigado.